Música Ontem eu conheci o amor da minha vida Dei muito prazer pra ela, a bebida Vida de cachaceiro é bem melhor que a vida de casal mal amado A gente bebe pra esquecer e o amor só ama pra sofrer Vamos beber agora porque a mata foga e a gente só se ferra nessa vida Vamos beber agora e descontar a raiva toda na bebida Vamos beber agora porque a mata foga e a gente só se ferra nessa vida Vamos beber agora e descontar a raiva toda na bebida Enquanto a gente não tem recaída Ontem eu conheci o amor da minha vida Dei muito prazer pra ela, a bebida Vida de cachaceiro é bem melhor que a vida de casal mal amado A gente bebe pra esquecer e o amor só ama pra sofrer Vamos beber agora porque a mata foga e a gente só se ferra nessa vida Vamos beber agora e descontar a raiva toda na bebida Vamos beber agora porque a mata foda e a gente só se ferra nessa vida Vamos beber agora e descontar a raiva toda na bebida Vamos beber agora porque a mata foda e a gente só se ferra nessa vida Vamos beber agora e descontar a raiva toda na bebida Enquanto a gente não tem recaída Ai, 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 ai É que eu ia adivinhar Que ela tava ali Sorrindo, bebendo Só pra superar Eu fui me envolvendo Sem nem perguntar Se tava ocupado no seu coração Se já tava pronta pra outra relação Agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose Desse beijo E medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando a ex de alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O combo vai ser meu Eu tô amando a ex de alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O combo vai ser meu Eu tô amando a ex de alguém Agora como não envolve Agora como não envolve Duas semanas repetindo a dose Desse beijo Que medo de ser só carência Eu já criei apego Eu tô amando a ex de alguém Eu tô amando a ex de alguém Ela me diz que já esqueceu Tô sendo imprudente Tô sendo imprudente Eu sei Se ela recair O combo vai ser meu Eu tô amando a ex de alguém Vem com Gilbena Marques Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não tô feliz Você também A gente tá Enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Doa quem doer No caso eu Tô indo embora Com minha ficha Límpa de saudade De cabeça erguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, meu Deus E eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, no caso eu Dou a quem doer, no caso eu Dou a quem doer, no caso eu Vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair, mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A morena é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa trança é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirar lá do cabaré A morena é gostosa, ela é profissa demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexe até com tua mente, com ela chapa é quente Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa trança é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa trança é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga Volta rapariga E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender, tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês que vai querer voltar de vez Marques, que sentimento é esse que faz até homem chorar, te deixa a noite sem dormir e te faz embriagar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. Arranca essa dor do meu peito, senão eu vou embriagar, pra eu esquecer que um dia, já soube o que é amar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. Que sentimento é esse que faz até homem chorar, te deixa a noite sem dormir e te faz embriagar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. Arranca essa dor do meu peito, senão eu vou embriagar, pra eu esquecer que um dia, já soube o que é amar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. E abandona tudo, esquece do mundo, viver na porta de um bar, bebendo até não lembrar. E abandona tudo, esquece do mundo, bebendo até não lembrar. E abandona tudo, esquece do mundo, bebendo até não lembrar. cama chora, até minha cama chora, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha bebê de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha neném de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, então volta, e quando penso que eu vou te esquecer, e quando eu penso que eu já te tirei da minha mente, quando eu vou dormir só vem você, eu tenho sonho de amor com a gente, tô te esperando no mesmo lugar, não fiquei com ninguém desde que cê foi embora, que pra nós eu vou te confessar, que sem você até minha cama chora, até minha cama chora, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha bebê de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha neném de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha neném de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, então volta, a vida sem você tá foda, eu quero minha neném de volta, preciso te dizer, não dá pra viver sem você, não volta, Um abração pro nosso parceiro Babá Divulgações, Souza do Grave e a galera do canal dos hits, vem com Gilberto Marques, A primeira vez que eu te vi, não imaginei sentir, o amor tão forte depois, envolve nós dois, mas tenho que admitir, sei que não liga pra mim, mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão, mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, A primeira vez que eu te vi, não imaginei sentir, o amor tão forte depois, envolve nós dois, mas tenho que ver, Tenho que admitir, sei que não liga pra mim, mas talvez tenha razão, pode até ser ilusão, mas eu vim pra te pedir, uma chance dá pra mim, tô na farra, tô pensando em você, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, Todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, Todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, Todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, tô na farra, tô pensando em você, tô em casa, tô pensando em você, Todo instante, tô pensando em você, tô pensando em você, todo instante, tô pensando em você, tô dormindo, tô sonhando com você, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal